Música Aleluia Neste você rasgar os céus Apenas mais, mais E como nos tempos passaram Mostra teu braço Mostra essa geração Teus prodígios e sinais Desce ele e vai uma devidiga E vem mais um Mais uma vez E vem mais uma vez E agita todo o meu ser E faz a eternidade se alinhar Deu natural E da terra nós que somos proclamando A viva no Senhor Fere meu coração Com uma ferida de fome e pôr-te Fere meu coração Fere meu coração E nos ensina Ensina-me a clamar Fere meu coração Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Ah, Deus Diante do teu altar E nos ensina-me a clamar Quantos caramás Quantos caramás Quantos caramás Passa nele No espírito de vida Vem, vem sobre este lugar Como ele alisou Nós queremos mais Nós queremos mais Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Até que o Senhor venha Eu vou sonar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Ensina-me a clamar Eu vou gastar a minha vida E nos ensina-me a clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu vou descansar Eu confina diante do teu altar Deus Diante do teu azão Estar aqui Estar aqui Estar aqui É esse o meu castelo É esse salto R� do braço Boa! 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 Naum Adeb, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!